Estamos de quarentena, praticamente um mês parado em casa, crise econômica, pandemia, contas para pagar. E agora, qual é a solução? Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo da nossa série de vídeo de Uber. Meu nome é Luís Cataná, aqui do canal Uber do Japa. E se você caiu nesse vídeo agora, aproveita e se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações de todos os nossos vídeos em primeira mão. Sou motorista de aplicativo há dois anos e posto muito conteúdo no mundo dos aplicativos, compartilhando as minhas experiências com muitas ideias, pensamentos e insights referente ao desenvolvimento pessoal e financeiro. Bom gente, uma vez que muitas pessoas estão de quarentena, ou seja, em casa, eu resolvi trazer no nosso canal um vídeo sobre o nosso cotidiano doméstico. Mais precisamente falando sobre finanças domésticas. Vou passar para vocês 20 sugestões para economizar dentro de casa. Eu trouxe aqui uma colinha e vou passar para vocês, já que o vídeo anterior eu falei e dei sugestões para cortar alguns custos com redução nas contas. Então, se você gostou desse conteúdo, já aproveita e deixa o seu like para ajudar o nosso canal, combinado? Cuidar de finanças domésticas significa ter uma alimentação saudável, com custo baixo e também buscando alternativas sem perder a qualidade. Isso fortalece a nossa saúde, ajuda a ter uma estabilidade financeira, proporcionando também uma melhor qualidade de vida para a sua família. Vou dar algumas dicas e sugestões que podem ser facilmente implantadas no seu dia a dia, que podem gerar muita economia nas suas contas, como água, energia, alimentação. São dicas simples que você até já sabe, mas ainda não fez. Por isso, além de ouvir, vamos agir, certo? E no final do vídeo, ainda vou te dar uma excelente dica que pode até se tornar um grande negócio para você. Então, já sabe, acompanhe o conteúdo até o final e deixe o seu comentário se você já mudou alguns hábitos para economizar mais nessa época de crise econômica. Vamos para a primeira dica. Desligue a função turbo, que é o inverno lá no seu chuveiro. Ou seja, tire do máximo e deixe em uma posição de potência menor. Por exemplo, se o chuveiro na potência máxima é 6.500 watts, diminua para 4.500. Deixa ela lá no meio e depois controle a pressão da água. Se tiver num clima mais quente, coloque o chuveiro na posição de verão, ou seja, diminua mais ainda. Isso vai te ajudar a economizar ainda mais. Geralmente, as pessoas deixam o chuveiro na temperatura máxima e depois controlam a pressão da água. E deve ser o contrário. Primeiro você ajusta o chuveiro e depois você controla a pressão da água. Além de você economizar energia, também vai economizar água. Segunda dica. Apague a luz ao sair de um ambiente que não será utilizado. Por mais que pareça lógico, faça com que isso se torne um hábito, pois ajuda muito contra o desperdício. E se possível, ainda troque as suas lâmpadas da sua casa pelas lâmpadas LED. Se não for possível, vai trocando aos poucos. Isso vai te ajudar muito. Terceiro. Desligue todos os aparelhos eletrônicos e os eletrodomésticos da tomada ao término da sua utilização. Afinal, aquela luz vermelha também é fonte de consumo. Quarto. Durante o dia, aproveite a luz natural do sol e evite o gasto desnecessário com as lâmpadas acesas. Quinta dica. Evite ficar com a geladeira aberta, pois quando você abre, sai o ar gelado. E quando fechar a geladeira, vai ativar o motor para resfriar novamente, consumindo mais energia. Então, quando você for retirar ou guardar algo, faça tudo de uma vez, abrindo e fechando. Não abrindo e fechando por várias vezes. Sexta dica. Cuidado com as gambiarras e as emendas de fio. Isso provoca desperdício de energia. Se tiver que fazer, você já utilize os materiais necessários e adequados para isso. Sétima dica. Evite utilizar os eletrônicos e eletrodomésticos. O chuveiro também, no horário de pico, pois este é o momento que proporciona o maior consumo de energia elétrica. O horário de pico é das 18h às 22h. Oitava dica. Se tiver um ar-condicionado, limpe com frequência sempre o filtro, pois isso evita a sobrecarga do aparelho para resfriar o ambiente. A sujeira vai tampar o filtro e vai ter mais dificuldade para o ar passar por aquele filtro e vai forçar mais o motor, gastando mais energia. Então, se você ficou comigo aqui nesse vídeo até esse momento, sinal que você está gostando do conteúdo, então eu peço para que você deixe o seu like. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beleza? Vamos continuar. Nona dica. Se for usar o forno, aproveite para assar mais de um alimento ao mesmo tempo. Além de você gastar menos tempo cozinhando mais alimentos, economiza o gás ou energia elétrica, se for o caso. Se for o forno, é elétrico. Décima dica. Compre menos comidas prontas, tipo fast food, pizza, lanche e prepare os seus próprios pratos. Além de ser mais barato, é mais saudável. E se você não sabe fazer, vai aí uma dica. A internet tem todos os tipos de receita. Basta ter força de vontade e pãos à obra. Décima primeira dica. Opite por frutas e verduras de época. É muito mais barato. Reduza as opções mais caras e compre somente se for necessário. Décima segunda dica. Saiba como reaproveitar as sobras dos alimentos. Por exemplo, tem muitas receitas que são deliciosas e nutritivas com sementes e cascas, que na maioria dos casos são jogadas no lixo. Décima terceira dica. Quando for comprar hortifruti, por exemplo, aprenda a selecionar. Pesquisa se for o caso. Por exemplo, laranja com casca mais fina tem mais suco. Então, um alerta aí para a questão da seleção das frutas e verduras. Nem sempre o mais barato significa mais economia. Se depois você tiver que jogar metade fora, por ele se estragar e não der para utilizar. Então, nem sempre o mais barato é mais economia. Décima quinta dica. Reaproveite a água depois de você lavar a roupa. Para você lavar o quintal, lavar uma área da casa ou até o próprio banheiro, piso, quem mora em casa. No caso, isso para quem mora em casa. E aí dá até para aproveitar a água da chuva também para quem mora em casa. Décima quinta dica. Feche a torneira enquanto você escova os dentes ou quando você faz a barba. Para você que faz isso é normal, mas muita gente deixa a torneira aberta. Pode acreditar nisso. Décima sexta dica. Verifique se a casa tem vazamentos nos encanamentos ou o pinga-pinga nas torneiras. Um simples pinga-pinga, por exemplo, em uma torneira, vai gerar um desperdício de até 2 mil litros de água por mês. Já parou para pensar nisso? Segundo as fontes de pesquisa, é esse o desperdício que vem gerado em um mês. Décima sétima dica. Diminua o tempo no banho. Cada minuto a menos que você fica debaixo do chuveiro, economiza cerca de 23 litros de água, segundo as fontes de pesquisa. Se você ficar, por exemplo, 3 minutos a menos no chuveiro, já são mais de 60 litros de economia no único banho. Agora você pega e multiplica isso pela quantidade de pessoas que tem na sua casa e depois multiplica por 30. Você vai se assustar, pode acreditar. Décima oitava dica. Junte as roupas para lavar, para usar a máquina menos vezes possível. E se puder, lave algumas peças manualmente. O que você puder, é claro. Décima nona dica. Com o tempo que você está em casa, aproveita para praticar algum hobby, algo que você gosta muito. Isso vai ajudar a fazer com que você tenha um tempo mais agradável com os seus horários, no seu dia a dia. E a vigésima dica está atrelada ao seu hobby. Se isso é algo que você gosta muito, procure se aprofundar nesse conteúdo e ainda se tornar um especialista nesse assunto. Então, se você se aprofunda naquilo que você gosta, pesquisa. Você se aprofunda na história do início, como aconteceu, como surgiu. Ver se esse tipo de atividade que você faz gera alguma demanda para um público específico. Então, você começa a ver e estudar se tem possibilidades de isso se tornar um negócio. Imagina você fazer algo que gosta e ganhar muito dinheiro com isso. Por exemplo, quem gosta muito da área de saúde, na questão da alimentação, gosta de cuidar do seu corpo, gosta de fazer exercício. E aí, às vezes, ele cria ou ela cria uma consultoria para ajudar as pessoas a ter um corpo saudável, uma alimentação saudável. E essa pessoa gosta muito de fazer exercício físico para manter o corpo em dia. Então, essa pessoa vai fazer algo que gosta, vai estar num ambiente que gosta, vai ensinar outras pessoas a praticar isso. Vai levar benefício para a pessoa e ainda vai ganhar muito dinheiro com isso. Não existe nada melhor do que você fazer o que você gosta e ganhar dinheiro com isso. E uma outra questão do negócio é, quanto mais benefício de maior grandeza você leva para as pessoas, mais beneficiado você é. Mais lucro você tem, mais sucesso você tem na sua carreira, na sua vida, tanto na questão pessoal e profissional. Isso vai se tornar um negócio para a sua vida. Afinal de contas, não existe nada melhor do que fazer algo que você gasta muito. E ainda se puder ganhar dinheiro e se enriquecer com isso, aí é muito melhor. Não é mesmo? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou do conteúdo, já deixa o seu like, porque isso ajuda muito no nosso crescimento. E se você quiser que eu faça outro vídeo com esse tipo de conteúdo, já deixa o seu comentário. E se caso você não for inscrito no canal, já se inscreva e ative o sininho para não ficar de fora de nenhum vídeo que eu não for testar. Bom, gente, fique com Deus, um excelente dia para você e até o próximo vídeo.